E aí Zé, vamos lá naquele rolê lá, que ela volta lá? Vamos lá ver então, cara. Vamos lá ver lá, que o Geraldo passou pra nós a fita lá dos russos lá, que tava precisando de uma ajuda nas drogas lá, pra comprar dele lá. Então cara, o negócio só tem que ser pra essas beiradas aqui agora, né? Mas e esse carro aí, como é que vai fazer? Ah, esse carro aqui eu peguei emprestado lá do mecânico, aí eu vou, depois eu aviso ele, ele vem buscar, né? A gente tem que arranjar um carro bem disfarçadão mesmo, entendeu? Bem estranhão mesmo, pra gente poder usar, porque nós já mudamos o jeitão nosso. É, né? Ele vai achar um carro muito estranhão mesmo. É, ué. Tá com uma mordida na bochecha, Zé, o que aconteceu aí? Ah, sei lá, olha aqui, tem um carro parado ali, olha ali, ó. Eu vou ver se tem alguém perto aqui. Ah lá, ó, quatro portas, bichão. Você sabe arrumar esse bicho aí? Ah, dá uma olhada, né? Vamos ver o que ele tá precisando ali. E aí tio, algum problema aí? Ah, tá quebrado essa porra aqui, caralho. Aí, Sandal, o que que cê acha? Agora é nosso, então. Sai vazado. Vai me ajudar. Não, vai me ajudar a consertar. Pode morrer. Tá vazado, tá vazado. Ô, caralho. Não, olha pra trás, hein? Caralho. Vê se cê consegue ver, vê se cê consegue ver aí, maluco. Vou ligar pro, pro, pro piolho, beleza? Liguei pro piolho que eu vou ver se consigo ver o que eu tenho aqui, tá de errado aqui. Pera aí, pera aí. Caralho. Alô? Ô, piolho. Ô, pai, ei, zé. Sim, cê já tá chegando aqui, ó. Eu tô aqui perto, mano. Tava andando aqui, no deserto aqui. Tô aí, pertinho, mano. Vamos lá, tá um maluco aqui, que ele deve dar um tiro em nós. Então, rapaz. Nossa, que loucura. Pera aí, pera aí, pera aí, cobrei pra voz aqui, só um minutinho. Aí, ó. Então, é, não 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 é, a gente achou um carro queimo aqui, ó. Pô, pera aí, acho que agora vai dar. O que que foi isso? Alguém atirou? O Sandara tá vendo aqui? Aí, chega aí, cola aí, fechou? Pode falar, tô chegando aí, tô chegando aí. Ô, ô, Zé, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, vê se... Eita, porra! Pera aí, pera aí. Pô, tô atirando na gente aqui, rapaz? Só pra confirmar que morreu, velho. Cadê, cadê, cadê? Onde que tem? Que carro aí, esse caminhonete aí? Pega esse carro aí. Ah, Arie, o que tá acontecendo aí fora? Dá uma olhada se tá batendo na chave, Zé. Atrás, atrás, atrás. Acho que tem uns caras loucos aqui, rapaz. Ah, Arie, o que tá acontecendo aqui? Relaxa, Guilherme. O que apareceu do nada, rapaz? Aqui são os caras aí. Sabe o que é povo do Trincaxão? Ah, não sei. Sabe o que é povo do Trincaxão, hein? Ah, creio que não, pô. O Trincaxão fica mais lá pro fundo, pô. É o que é que é mais pra outra galha aqui. Deu certo aí, Saldar? Eu sei. Vê se vai funcionar aí, dá uma olhada aí. Tá funcionando? Ah, funcionou. Legal, legal, tá ligado assim. Ah, tá. Beleza. Agora funcionou. Chique, viu? Ô, Saldar, deu tudo certinho? Deu, tudo certo. Já baixei o capô. Vou tirar ele pra arrumar. Entendeu? Ô, Piolho. Você vai tirar do seu carro, né, louco? Vou sim, mano. Vamos chegar ali, tem uns russos ali, porque, sabe como é que é o negócio do Geraldo lá, ou, Saldar? Ah, o Geraldo passou uma fita... Esse porra tá falando muito alto, esse cara aqui, ó. Deixa esse cara passar aí. Puts, grisa, velho. Ah, olha aqui, não. Sai da rua aqui, está louco. Que que é isso? Ah, olha aí, Piolho. Olha aí. Não, atira não. Só deixa isso com medo. Só me dá daí, ó. É... Meu Deus, Saldar. Chega aí, Piolho. Vamos prozear aqui. Então, o Geraldo passou que tem uma fita de um russos aí, que quer... Tá vendendo umas paradinhas aí. Umas pastas base aí, então, aí a gente tem que ir lá pra ter um papo com eles, né? Sim, mano. Bora lá, então. Aonde que é, louco? Pertinho, aqui pra cima, aqui, ó. Um buraquinho, uma caverna, sei lá. Olha ali na fonte, ele é? É, só me seguir aí, ó. Me segue aí. Tá, vamos embora. Beleza. Ah, tem duas motas ali, ó. Se alguém quiser catar depois. Não, não, não. Pera aí, tô chegando aí, então. Tu viu que esse carro tem uma caixinha de som aqui do meu lado? Tá brincando? Tem aqui, ó. Dá uma olhada ali. É, rapaz. Olha os pedaleiros dele, os pedaleiros invocados, rapaz. É, chupou. Anda, salve essa chimbica aí, meu irmão. Ux. É, pronto. Aqui, ó. Aqui, é a direita, aqui, ó. Direita? Ah, tá. Parece aqui. Vamos lá. Esse lugar é meio... Meio louco, hein. Deixa eu achar aquele cara ali, ó. Corre, né? Falei. Ei, russo. Ô, a gente veio aí pelo... Pelo Geraldo aí. É tu que é o russo? Você que é o russo, maluco? Sim. É tu que é o russo? Qual que é as paradas aí, do Geraldo? Pode crer, é... Pra gente buscar... Pasta base? Uma pasta base aí, de cocaína aí. Tinha pra gente passar aí, ele passou. A gente tinha que ir buscar aí num lugar. Nós temos a... Tem que chegar na cidade? Nós temos a mocada aí num lugar aí, no escondido. Opa, qual foi, maluco? Ó. Vai tirar, né? Esse maluco passou, hein. Baixa a arma, então, maluco. Tá aí, onde que é esse lugar pra gente buscar, hein? A próxima é o Forte Zampudo. Caminhão de frango. Ah, beleza. É, aí tá marcado frango e aí é treta, negócio. É lógica, né? Tem que desfarçar os brinquedinhos. Lá perto daquele posto, que eu sou linda. Lá lá, lá tem uns movimentos. Lá, bicho. Vamos lá, Sandai. Vamos lá, pior. Bora lá. Bora lá. Aí, meu amigo, seu russo. É... O senhor que é o tal do soluço? Dizem por aí que sim. Então, beleza. Aí, ó. Você pode contar com a gente. Depois a gente entra em contato pra ver o que vai entregar, beleza? Beleza. Beleza, então. Fechou. Beleza. Beleza. É isso aí. Falou, falou. Vamos em partes. Falou, falou. Na sombra. Tá, vem aí, irmão. Bora. Passa o GPS onde quer. É pra cá, ó. Marca lá pra nós. E olha. Por aqui, ó, Zé. Eita. Nossa, tu viu o possível desse carro, Zé? Ah, então. Peguei eu aqui, Zé. Sim. Ô, ô, Zé. Precisa não, mãe. Tá aqui na frente, pô. Quer ver? Segue aí. Tá na frente? Ah, vambora, vambora, vambora. Vambora. Ué. Aquele aqui. Ah, beleza. Beleza, beleza. Opa, qual é? Qual é, menor? E aí. E aí, cabu, seu louco. E aí, mano? Você tá bom? Beleza. Vou fazer o seguinte, é... Você vai entrar de moto aí com essa chuva ou você quer vir aqui com a gente? Ou você vai comer com o piolho? Peguei aqui. Papai piolho aí, ó. Aí, já tá com a bota de chuva, cabu, já? Pois é, rapaz. Ele tava puxando fogo. Vamos, você viu o olho dele? Ah, bem, bem. Não, bem. Peguei, pai. Peguei. Tá marcado dentro do seu GPS aí, também, Zé? Tá. Então, bora lá, então. Ó, depois, você avisa aí, se eu tiver... Agora o cabô tá com o rádio, agora ficou bom. Agora o cabô tá com o rádio, bom. E acabou o que eu tava fazendo, que eu dou subidão aí. Família, como é que tá? É. Olha onde a gente tá passando, Zé. Lembra alguma coisa? A cicatriz caiu, a gente não achou ele até hoje, hein? Caiu nunca mais, vamos botar. É uma pena, né? Tô esperando isso aí aqui, Zé. Tô te vendo? Tô esperando. Não, esse carro aqui tá indo devagarzinho, né? Gente, olha muito, ele voa. O povo da roça, ele é a rua. É a rua mesmo. Eita, poxa. Zé, você terá ouvido do meu carro que é só uma roça, não, né? Pra quê? Nossa, tô doce. É, eu vou cortar. Tá dando uma pérdica aí. É um caminhão de frango, né? Caminhão de frango, né? Que louco. É aquele rosto aí tá meio estranho, né? Aquele rosto meio estranho. Está aqui. É, rapaz. Estadinho pra caramba. É um caminhão de americano, né? É, não é fácil. Vou usar aqui porque nós vamos catar um caminhão aí. Esse posto aí, ó. Vamos atrás desse caminhão aqui e ver se acha o tal do caminhão com... Do frango, é? Esse é o caminhão amarelo. Pode ser. Vamos ver. A gente vê ele, a gente fica na espreita hoje no jeitão dele. Opa, tem um amarelinho ali, ó. Tem um amarelinho lá na frente, ó. Lindo. Tá saindo? Tá saindo, parece. Vamos atrás dele. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vê se vai sair, viu? Desfarça aí. Bora dar uma de pintar essa série aqui. É, desfarça aí. O caminhão vai sair, a gente vai atrás dele. Olha lá, tá saindo mesmo, rapaz. Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Esse frango, esse frango vai tá cheio das massas, meu. Você tá louco? Vai, né? É piora. Vamos aí, piora, vamos esperar ele pegar um lugar mais sossegado, né? Calma, 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 vai de boa. O cara não vai lá no caminhão, vai pra você ver. Gruda muito atrás não, pô. Vai ficar seus pretos. Esse cara deve ter feito quebra-asso nesse caminho. Sei não. Um jeitão assim. Espera, espera. Espera ele virar, dá um tempinho. Beleza, bora. Dá uma buzinada aí, ô, Sandai. Nossa, quase. A buzina tá louca, hein, Zé? Essa buzina tá louca, Zé? Aí, piora. Vai subir não, hein? Fica de boa aqui, hein? Eu tô aqui, eu tô com um carro à frente aí. Tô com a visão dele lá. Eu também tô com visão. Você acerta ele, piora? Você consegue acertar ele? Eu consigo. Vamos fechar a frente dele, você para do lado e acerta. Eu consigo puxar aqui de ré aqui e acertar ele, pô. Não, não. Cola lá, do lado dele. Fecha ele e o piora acerta ele. Espera aí. Quer ver, Zé? Chega aqui. Vira de ré. Vem de frente pra cá, ó, piora. De contramão. Lá na frente vem. A gente joga ele no canto aqui. Tenta, né? Vai lá na frente, acelera. Acelera, vai e vem de frente. Fechando ele aqui, ó. Vem, piora. Vem, piora. Vem, piora. Vem, 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 vem. Ele está encostando, ele está encostando. Você não tem visão. Vem, piolho. Pegou ele. Aí estava ele. Vai com ele aí. Pegou ele? Peguei, peguei, peguei. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Para, Siri. Desce dele agora. Vamos colar ali naquele, naquele, naquelas paradas. Tinha as paradas de motoqueiro ali, ó. Vamos no lugarzinho pra gostar aqui. Eu vim aqui no fundo averiguar aqui qual é que está. Ah, está de boa aqui no fundo. Está de boa? Vai pegar o carro. Chega mais na frente ali, ó. Vamos lá atrás aqui. Vamos tentar. Aí, eu achei que tem um lugar pra gente encostar aqui. Encosta aí do lado aí, Zé. A gente não pode ficar muito tempo parado aqui não, porque a polícia vai vir louca aí. É rastreado, é rastreado. Os caras são rastreados, então a gente tem que sumir rapidinho. Vou ligar pra ele lá. Vai aqui, Zé. Peguei uma carro aqui. Beleza, beleza. Pala aí. Caramba, eu te fico, né? Onde tem o telefone dele mesmo? Você tem o telefone dele e sandália? Tem, tem aqui, ó. Vou entrar aí, eu vou te passar aí. É, chega aí, chega aí. Vamos ficar aqui fora. Chega aí, chega aí, sandália. Aqui, ó. Pera aí, pega aí. Ai. Olha esse número aí, ó. Te mandei aí. Tem, te ligando aí, Zé. Beleza. Falou. Falou. Aí, maluco. Nós já pegamos a carga aqui pra deixar onde? Bom, então encontraram o caminhão de frango? Já encontramos, é o caminhão de frango, mas sabe como é que é, né? É. Aquele esquema. Ah, disfarçado. O caminhão de frango passado. Você quer que deixa, já, deixa eu ter algum depósito pra gente deixar ele, né? Alô. Ô, jovem, a gente já pegou o caminhão, bicho. Agora é pra deixar onde isso aqui? Tem um restaurante lá pra frente, o Zancudo, um restaurante onde as motoqueiras costumam se encontrá-la. Sei lá que vai ter um parceiro russo nosso lá. Vai ter um russo. Tá aguardando, ó. A carga. Aí, sandália. Então, beleza. Valeu, maluco. Valeu, valeu. Depois a gente já tem contato pra pegar o cascaio, fechou? Fechou. Vambora. Vocês vão aí? Vocês vão aí? Vocês vão aí? Pode ir, pode ir. Vambora. Eu vou no carro aqui atrás. Tem um rádio ligado. Eu não escolho. Tô ligado também. O que? Opa. Acho que é aqui, Zé. Ah, rapaz. É aqui mesmo. Eu achou uma entrada aqui. Pera aí. Rapaz, tem umas motos aqui. É, ué. Ah, essas motos aqui. Pô, eu perdi meu carro. Agora eu tô pensando. Perdi meu carro lá. Aí o cara aí, ó. Deixa eu ver. Ele encosta ali atrás ali, ó. Ali atrás? É. Tá bom. Só um minutinho. Só um minutinho. Por favor. Cuidado aí, piolho. Cuidado aí. É porque não pode ficar muito na vista, não. porque a polícia tá procurando esse carro aqui, piolho. Fala pra ele. Certo. Deixa comigo. Tá tudo guardado aí, caralho. O senhor que é o tal do russo? Sim, eu mesmo. Então, beleza. Tá entregue aí, maluco. Depois a gente acerta com ele lá. Fechou? Fechou. Tá, beleza. Falou, maluco. Beleza. Falou. Vamos embora, piolho. Vocês mortam aqui, Zé? Ah, deixa aí, louco. Ele quer subir de volta agora. Fechou? Vamos voltar lá pra piquei, então, maluco. Já tá tarde, com fome. Aí nós vamos lá, o... Levar esse piolho aí pra dar um trato no visual dele. Que você acha? O que você acha? Ah, tem que levar, né? Passar um escabinho nele desse mato piolho. Ah, é, ué. Esse bicho é ruim, rapaz. Cê não morre, não. Ó, tu... Liga pro... Liga pro russo aí, Zé. Pra avisar ele que já entregou. Ah, rapaz. Deixa eu ver aqui. Ele tá se mostrando com esse ca... Ah! Como? Olha, senhor. Já entregamos pro russo que tá lá no posto. Não sei se ele vai ter contato com ele. Depois a gente vê como é que fica o Cascai, beleza? Beleza. Vou... Já dá uma conferida, velho. Não, tá certo. Como está o bagulho. Tá lacrado lá o caminhão, então, tá de boa. A gente escondeu ele lá atrás, porque a polícia ele já tá procurando, fechou? Fechou. Falou então, valeu, hein. Falou, valeu. Até a próxima. Isso aí. Isso aí. Isso aí, Sambal. E agora... Ainda bem que o Geral pode ter contato, né? É, ué. Não, beleza. O Geral pode ter contato. Tá, cara. O Riolão, cola lá na biqueira. Sobe do mapa. Pai de querer, Zé. Dá uma mexida nesse visual aí. Esse visual aí. Esse bigodinho por fazer aí. É, cara. Eles tão mudando todo o ambiente visual. Nosso estilo do carro, nosso. Você vai ficar com essa carinha aí? Mas ele é nunca. Beleza? Pera lá, então. Pera aí. Cortei aqui. Agora a ventrinha. Tio, como é que você vai quebrar o ouvido, rapaz? Acabei de mandar pra acertar o carro, Tio. Ué, cara parece negro aqui do lado. Já me deixou, né, Zé? Tem... Que vindade, né, maluco? É isso aí, Sambal. É, manda um jeito no cabelo escabocco aqui. É, um jeito que... E se não, os homens reconhecem de longe. É. Serra louco, cachoeira. Vou pôr o cabelo azul, sei lá que cor que eu vou pôr esse cabelo, esse de olho aí. Não dá, né, porque já tá tudo... No noticiário já saiu a gente já lá fugindo. Pois é, então, tem que codificar o esquema, né? Ficar a cara também. Esse carro aqui vai ser uma boa de... Aí, cola aí, cola aí, cola aí. Fora do lado, tá ruim do lado, hein? Eita porra, tem um cara ali, velho. Ah, azar do cara, vamos lá. Vai, cola aí. Tem um cara ali, já vou cair com a mão, cê é louco? Também vou, fico. Bora lá. Opa! Ô, que que é isso aí? Acoparei que é essa arma aí, você, ó. Eita porra. Ô, Tio, calma aí, Tio. Quem que... Calma aí, Tio. Quem que é o senhor? É, quem que é o senhor? Quem faz as perguntas aqui sou eu, parceiro. Quem que é vocês aí? Ó, aqui já é das biqueira, piolho, sandália, entendeu? A gente não é só um moleque dos loucos. Cê é da biqueira, piolho, sandália. Que porra é essa? Vocês trabalham aqui no circo? Que porra que esse moleque tá com essa arma aí? Vai assustar o homem da loja aí, o parceiro. Fora aí, moço. Fora aí, moço. Rapaz. Pô, rapaz, eu sei quem. Vem se tá falando desse jeito, é, KJ. É, cês tão falando desse jeito porque cês tão na minha área, parceiro. Qual é que é? Eu tô achando de sentar muito estranho pra mim. Cê tá parecendo alguém, pô. Alguém? Quem? Eu sou eu mesmo, rapaz. É, cê tem uma voz parecida aí com um parceiro meu aí, tá ligado? Parceiro seu? Mas não sei, meu. Eu nunca falo. Como é que é teu nome mesmo? Como é que é teu nome? Zé, vou sair aqui fora. Essa moça tá assustando a moça. A moça se patrava, hein? Logo cedo eu encontro um cara com um negócio verde, parecendo um periquito ali. É o negócio é o seguinte, o senhor tá falando rosto, mas nós estamos armados, entendeu? E nem de quando a arma aqui conta alguma coisa, rapaz, tá maluco? Eu tô encucado é que eu não sei onde é que é que eu já ouvi uma voz igual a sua aí, entendeu? Eu não sei se parece o pé na cova. Que pé na cova? Cê tá louco? Cê maluco aí, velho. Cê é parecido com o pé na cova, tá ligado? Mas não é não. Já morreu, já morreu, rapaz. É, é, deve ser. Eu devo tá variando as ideias. Mas o senhor tá falando do grosso, o senhor tem arma aí pra falar grosso de jeito? Eu vou ter que repetir. Que idade que o senhor tem? Eu tô falando que aqui, rapaz, você tá na minha rara, meu irmão. Bom, já tem dois, três aí, ó, vigiando você, tá ligado? Ah, já levou um tiro hoje dos caras aí do pedaço aí, né? Então, cês lá mesmo que alguém... É, pois é. Cê tem que entender que cê não tá... Cê tá fora dos seus... Ações jurídicas... Como é que eu falo? Ações jurídicas... Jurídicas de saúde. Isso, esse negócio aí mesmo, entendeu? Então, cê esconde essa arma aí, pede pra aquele curió de rosa ali, que... É, manda arma aí. Que ele tombe pouco na cara aí, e aí a mãe vem depois mexer o saco aí. Quem que é o senhor? Meu nome é Trincaxão, pai. Ai, Trincaxão? É bom, é, mãe. Qual é que é? Não, não. O que cês tão perdido aqui pro interior aqui, tá ligado? A gente tá sabendo que o senhor manda aqui nesse pedaço, mas a gente não tá entrando com cês não. Porque esses tal aí de RD, sei lá, que morreu lá. É. A turma dele lá, a gente tem nada que ele não. É, dá pra perceber mesmo. Mas o que cês tão perdido aqui, logo cedo no negócio da mulher aí? Não, a gente vai arrumar o cabelo, rapaz. Mas sabe o que? Que a gente tava lá pra cidade, nós viemos pra cá, que negócio ficou ruim pra nós lá. Ah, mas por que que ficou ruim lá? Por que que ficou ruim? Ah, a gente foi preso, tá tudo preso, tá tudo preso. Foi preso. Não foi o tal de Alisson, não, que incomodou vocês lá, não, né? Não, eu não conheço esse cara, não, ele é polícia mesmo, tio. Foi de polícia, foi o treta, foi o Pompeu, foi um calor. Mas eu vou dizer a verdade pra você aqui, viu? Não precisa ser polícia, não precisa ser nada pra encrespar com esse menino aqui, não. Esse menino é meio torto das ideias, rapaz, olha aí. Ele já tem um corte de cabelo meio estranho, passa batom, rapaz. Olha, ele tá precisando nessa loja aí, viu? Não, tio, é. Esse menino aí é meio perturbado, viu? Acabou de sair daí. É ele lá, ó, é ele lá, ó. Ah, você já arrumou e ficou assim? Ficou bom, ficou. Pera aí, ué, o que que você fez no cabelo do menino ali, pelo amor de Deus? Você acabou com a vida do menino aí? Oxi, você tá ficando louca, rapaz? Que cara é louco, hein? Que coitado do menino aí. Ele ali, ó, ele ali, trincaxão, ele que tá precisando de um tapa no visual, aquele bigodinho ali, ó. Sabe quem que é, seu trincaxão? Ah, a polícia já marcou o jeito nosso, então mudando o visual. Falta essa peste aqui, pintou a cabelo de azul, amarelo. Caralho. Fica igual o senhor, sua roupa louca aí. Vocês tão aí enrolado na vida, viu? Mas eu vou fazer o seguinte, então. Pode ficar de boa aí, não esquenta a cabeça, não. Só não fica catando arma à toa aí, atirando pro alto, que daí vocês vão caçar problema pra vocês mesmo, entendeu? Não, é o senhor, tio. A gente quer fazer isso. O senhor tá no céu, para com essa porra aí, ó. Já tô ficando, ó, eu já tô ficando injuriado aqui. Aí, aí, calma aí, tio, calma aí, tio. Só pra cá, tá ligado? Calma aí, calma aí, mano. Nossa, e caras? Aí, viu, mano? Ô, tio. É? Então, vamos fazer o seguinte, a gente... Tio, mano. A respeito do seu pedaço aí, entendeu? É. A gente respeita o seu pedaço aí, a gente não quer ter treta com o senhor, não. Sim. Tá bom? Tá tranquilo, tá bom? Pode ficar suave aí. É, o senhor vinha falar aí, Zé das Biqueiras, os Foros da Lei, entendeu? É, né, tá na nossa aqui, não quer treta com vocês, não. É, jura. Pode ser que a gente tenha treta com esses alhos, esses caras aí, mas que vocês aí, novinha, não sei das quantas, entendeu? Eu não quero treta, não, tio. Pode crer. Eu sei que vocês mandavam na cidade lá, aí morreu o tal do cara lá. Logo nós tá voltando lá, fica tranquilo. Aí, na hora que nós estiver tomando conta daquela porra lá de novo, aí você pode andar por lá tranquilão, fica aí suave. E é o seguinte, se você tiver problema por aqui, ó, se quiser fazer as fitas aí, como é que é o nome dos seis, Fora das Lentes? Eu já vi um filme com esse nome, viu? Eu já vi um filme de faroeste que esse nome é, você devia vestir faroeste, tá ligado? Eita, é isso mesmo, é isso, né? Boa ideia, mano. Olha aí, peraí. O chapeãozinho do nome, hein? Sai da rua, sai da rua, tá chovendo. Tem medo da chuva, tio? É, vai, vou molhar tudo aí, a chuva gelada da porra. Vai ver a roupa. Então, faz o seguinte, ó, você pode ficar tranquilo aí na cidade, é isso. Se quiser vender as paradas, não sei o que vocês fazem na vida aí, se vocês mexem com droga, qualquer problema aí, você tá ligado, só não precisa me procurar não, pode deixar que eu acho vocês aí, entendeu? Não, tá de boa, tio. Beleza, fechou. Que pariu, agora eu vou ter que ir embora de moto, de badicho, churrou, inferno. Aí, vê se volta esse menino pra dentro dessa loja aí, porque, olha, não vai dar trabalho. Ah, isso aí, viu? Tá bom, tio. Valeu, hein? Tem coisa aí, mas não dá, só dá uns tiros pra cima aí que eu fico sabendo. Tá ligado. Valeu, velho. Valeu, maluco. Falou. Cara louco, hein? Nossa, rapaz, não tem medo não, você viu? Vamos lá, peonho, corta os carros e os cabelos aí. Opa, ei, bom dia. Vamos ver o que você gosta. Nossa, vamos dar um jeito nesse rapaz, cara, perigoso, viu? Que louco. Ah, não quero mexer não, hein? Eu quero mexer com esse cara aí, a gente já tá se envolvendo muito lá nos outros lá, já deu muito problema lá. Nossa, agora é história de ar, isso aí eu não sei quem quer não, viu, rapaz. Ah, também não sei. Pelo jeito aí, seu outro senhor, deve ser o tal do cara que matou o tal do RD lá, hein? É, então. Entendeu? Notícia corre, né? Notícia corre na rua, né? O bonde deles deu uma decepada, mas pelo que falou, o negócio vai pegar de novo, louco. É, tô vendo que negócio aí. Encaixei a atividade. Aí, ó, pior, ele sabe tudo, pior, velho. Não conheço todos eles não, mãe, vai saber, né? Dá pra mexer qualquer um, não, hoje em dia. É, moreno dejeitado, hein, rapaz, é um sonho. É o quê? Vamos logo, pio. Nossa, mudou nada. Não mudou nada, cara. Quer ver? Não é igual? Não mudou nada. Não mudou nada. Bora. Você quebrou o outro filho. Mudou sim. Vai pra ser japonês agora. E aí, já, e aí, já, já. É, já, já, já. É meu filho. Ele não pode ouvir o inteiro, rapaz. Eu mereço. A sorte que é o maior hack que tem na região aí. Apresentar ele pra nossa Poké Rapaz da Trincaxão pra ele precisar de um hack aí, né? Aí ele pode dar uma força pra ele lá. Eu quero tentar com esse povo não, bicho. É, só ajudar e olha lá, gente. É, vê alguma coisa que precisar lá. A gente não tá muito forte também pra ficar tretando. Não dá pra... É. Perdeu tudo o dinheiro, perdi meu carro. Agora também eu vou pegar carro não agora. Vou roubar uma moto pra mim. A única coisa que eu tenho é aquele carro e mais os dois só, pronto. Ainda mais. Ateiro, mas vamos ver a grana do rosto, só o que vai render, né, cara? A única coisa que eu tenho aqui de valor em mim... As armas aqui é tudo dourada, caro pra caralho. 50 mil cada pintura. Nossa senhora. Isso aí. Vamos lá. Vamos pequena. Essa chuva aí tá demais, credo. Vamos lá. Vamos embora. Peraí, qual foi da QK? Eu tô vendo o carro. Esse tal de pedra, qual que ele falou lá? Então, eu vou dar uma pesquisada aí. Já tinha visto falar desse cara antes, viu? Eu já me perguntava a ver se eu tinha algum parente, algum irmão aqui, mas eu... Não lembro da infância o que aconteceu lá, entendeu? Mas a gente procura saber certinho, fechou? Fechou. Eu tinha pesquisado todo mundo que era do Bonjo aí de uma vez, agora eu vou dar uma pesquisada aprofundada, amigo. Fala então, valeu. Fala então, valeu. Fala, seu sonho. Beleza. Vou lá falar com a loira. Tchau, Pernal. Beleza, tchau. Pronto, seus sonhos, acabou.